É o ZS, o Lira é o DJ CK Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda, oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda E atracou na visita eu pensei que ia abandonar Quando chamou meu nome eu corri pra te abraçar E trouxe na sacola o que eu queria comer Mas a sala tava grande e eu só queria te ver E hoje o meu irmão quer se espelhar em mim Eu vejo sofrimento nos seus olhos Acabou a visita, passou rápido demais E até meu pessoal voltou pra casa dos seus pais Tô meio abandonado, mas não perca minha fé Já já chega a audiência, eu vou embora Deus quiser Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda Oh mãe, oh mãe, oh mãe E atracou na visita, eu pensei que ia abandonar Quando chamou meu nome eu corri pra te abraçar E trouxe na sacola o que eu queria comer Mas a sala tava grande e eu só queria te ver E hoje o meu irmão quer se espelhar em mim Eu vejo sofrimento nos seus olhos Acabou a visita, passou rápido demais E até meu pessoal voltou pra casa dos seus pais Tô meio abandonado, tô meio abandonado Mas não prega minha fé Logo chega a audiência, eu vou embora Deus quiser Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que o CK no beat é foda E aí! Oi! Tom, solta, bate da CK! Tom, solta, tamo! CENET AMETE ESPAK LA FAK ESPAK LA FAK